31 de outubro de 2022, agora são 5 horas e 45 minutos, município de Redenção, estado do Pará, e nós estamos acompanhando nesse momento manifestações por parte de eleitores do Bolsonaro, aqui à altura do posto da PRF no município de Redenção. Por aqui já é possível ver que pneus foram colocados ali na BR para bloquear o trânsito. Essa manifestação aqui é o bem do nosso país, pátria, liberdade, nossa família, e nós não estamos conformando com a política de ontem. Resultado, né? Nós todos estamos acreditando que foi flutado das urnas, não estamos acreditando nisso, não. Por isso nós estamos aqui na BR aqui. E vamos ficar quanto tempo por aqui? Mas aqui não tem tempo marcado para sair, não. Vale lembrar que esses protestos, essas manifestações, estão espalhadas por toda parte do país. Eu sou do estado do Paraná, Toledo, Paraná. Eu sou a favor da manifestação. Alguma situação deve ser tomada de verdade, porque até agora, quem está fazendo, mandando e desmandando no Brasil é a TSE. Então, a gente não concorda com o que está acontecendo. E toda vez acontece alguma coisa, é o caminhoneiro que leva a culpa, que tem que vir para a estrada. Mesmo prejudicando muita gente que precisa passar, como a gente saiu do Paraná, veio descarregar aqui no Pará, está carregando agora, vamos descarregar em Recife, que a carga pendurada é boi, resfriado. Não tem como, né? A paralisação, somos a favor e vamos aguardar o que acontece, né? No Paraná também, na nossa cidade lá, Santa Catarina também está acontecendo. Em todo lugar está acontecendo as paralisações, né? Aos poucos o pessoal vai agregando, vai somando e vai parando cada vez mais. E vai parar tudo. Você que precisa transitar pela BR-155 e tem que passar por redenção, saiba que segue interditada. Segundo informações, de duas em duas horas é liberado tráfego para dispersar os veículos que por aqui trafegam. Nós seguimos acompanhando e daqui a pouco a gente traz mais informações sobre essa manifestação aqui no município de Redenção, Estado do Pará. Aplausos 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 Aplausos